Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver as notícias que foram destaque no mundo da astronomia entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, mais uma semana começando e aquele nosso vídeo clássico aqui, o vídeo das notícias da semana anterior. Então, vou passar aqui com vocês várias notícias. Na verdade, vamos dividir assim esse vídeo de notícias, vai ter... Vão ter três notícias sobre a ISS, que é uma semana agitada, desde a semana passada até essa, e depois, três notícias astronômicas mesmo, falando aí de estrelas, falando de cometas, principalmente desses objetos, mas, primeiro, nós vamos começar com três notícias aí ligadas à ISS. Então, esse é o videozinho de notícias. Durante a semana aí, pretendo continuar naquela frequência de postar vídeo de segunda a sexta, fim de semana não dá. Então, conto com a compreensão de vocês, mas eu espero essa semana ainda manter essa frequência de segunda a sexta. Uma coisa que eu queria falar para vocês, pelas minhas contas, se tudo correr bem, o último vídeo desse ano vai ser o vídeo de número 100 aqui do canal, o que é muito legal. Não o número 100 do canal, mas o número 100 do Space Today TV. Então, eu quero pegar e mandem, continuem mandando os vídeos aí, porque eu quero fazer um vídeo especial, que é esse de número 100. Outra coisa, nós estamos quase chegando aí aos 5 mil inscritos. Então, o que é muito legal mesmo, é o crescimento do canal aí, bem rápido, nós estamos aí em 3,700 praticamente. Não vai dar, né, para chegar aos 5 mil até o final do ano, mas 4 mil deve dar. Mas, então, é bem legal. Então, eu queria já começar, né, agradecer a todo mundo aí, por ter se inscrito no canal. Espero que estejam gostando do conteúdo. Alguns temas polêmicos que o pessoal tem me pedido. falar sobre a Agência Espacial Brasileira, falar sobre Nibiru, falar sobre essas coisas, assim, não estou muito afim de falar sobre esses temas polêmicos. Se tiver uma grande, uma grande, vamos dizer assim, um grande apelo do público, eu até posso falar outra coisa. Muita gente falando que, ah, a NASA está escondendo um monte de coisa, porque saiu a notícia semana passada daquele cara que provou que a NASA manipula as fotos e tal. Eu vou falar o que eu falo desde sempre aqui, pode ser que alguns de vocês gostem, alguns não gostem, mas a minha opinião sobre a NASA é a seguinte, ninguém dá dinheiro nenhum para a NASA, a não ser o governo norte-americano. Então, absolutamente ninguém contribui em missão nenhuma que a NASA fez. Nenhuma dessas pessoas que falam deram até hoje para a NASA um centavo para ela. Ela desenvolve os equipamentos, ela planeja a missão, ela lança a missão, ela recebe os dados, ela analisa os dados, e ela ainda divulga esses dados gratuitamente para todo mundo. Por isso que hoje nós temos acesso a todas essas informações, coisa que há poucos anos atrás a gente não tinha. Eu, há muito tempo, me relaciono com a NASA, eu mando carta para eles, carta, carta mesmo, escrita à mão, e eles me mandam fotos, me mandam fact sheets, que chamam, me mandam dados sobre as missões e tudo mais. Mas, pela internet, lógico que isso aí se difundiu muito mais. Então, tudo que a gente tem hoje, boa parte do que a gente tem, então, se pegar todas as missões, Hubble, Spitzer, Kepler, tudo isso é missão da NASA, tudo isso é coisa que ninguém deu um centavo para eles. O que eu brinco, até falei aí na entrevista que eu ouviu aí no Music, na Rádio Music Box, falo no Astronomia ao Vivo, é o seguinte, eu se fosse a NASA, eu não parava de divulgar, parava de divulgar qualquer notícia que fosse, qualquer imagem que fosse, porque ninguém tem nada a ver com ela. Ninguém dá um centavo para ela fazer nada. E ainda começam a falar tudo isso que a NASA manipula, que a NASA esconde fatos, o que ela ganharia com isso. Ela não ganharia nada. Aliás, muito pelo contrário, seria muito mais legal ela deixar ali um UFO, um ET que fosse, e falar, olha aí pessoal, agora eu preciso de dinheiro para poder pesquisar isso. O sonho dela, na verdade, é ter isso. O sonho é que o curioso te encontre um osso lá, um fóssil em Marte. Imagina a verba infinita que a NASA não teria para poder pesquisar essas coisas. Então não tem porquê muito ela esconder isso. Não faz sentido nenhum. Eu só queria deixar isso aí, que muita gente falando que a NASA esconde, a NASA aquilo, eles não escondem nem a NASA, nem a ESA, nem a JAXA, nem a Agência Espacial Indiana, nem a Agência Espacial Italiana. A única que eu acho que pode esconder alguma coisa é a Agência Espacial Brasileira. E aí é um outro papo, não quero entrar nessa polêmica. Mas, como eu falo, ninguém tem nada a ver, ninguém dá um centavo de dinheiro para a NASA, ninguém ajuda ela em absolutamente nada, mas só sabem criticar. Criticar e apontar que ela esconde fatos, que ela esconde imagens, que ela esconde tudo. Então, não caiam nessa história, nessa falácia. Isso aí não existe. É muito longe disso. Eles estão aí divulgando, eles fazem um serviço assim, que não tem valor, valor para divulgar a astronomia e a ciência para todo mundo. Então, é por isso que a gente tem as imagens do Hubble que a gente tem, os dados do Kepler, que são públicos, qualquer um pode ir lá, baixar e analisar do jeito que você quiser. Todas as imagens do Spitzer, todas as imagens do Chandra, todas as imagens do Nuster, todas as imagens que as missões Apolo fizeram, todas as imagens do satélite que monitoram a Terra, tudo isso é disponibilizado gratuitamente para todo mundo. Então, não tem porquê. Pensem um pouco nisso, antes de saírem acreditando em qualquer coisa que vocês ouvem. Vamos ficar com as notícias aí. Isso aí foi um parênteses, foi um pouquinho longo esse parênteses, mas eu tinha que falar isso aí, porque tem muita gente comentando isso. Sobre as notícias dos dois objetos que foram descobertos aí no Sistema Solar, eu vou tentar preparar um vídeo para trazer para vocês. Tem os artigos científicos, lá está tudo escrito, tudo muito bem detalhado, então dá para estudar aqueles artigos ali, trazer um vídeo bem legal para vocês. Vou tentar fazer isso essa semana. Então, fique aí, que eu vou tentar essa semana ainda falar dos objetos aí que foram descobertos pelo ALMA no Sistema Solar. Ainda tem uma certa dúvida sobre, tem muita incerteza sobre isso, mas aí a gente fala nesse vídeo que eu quero preparar para vocês, tá bom? Então, fiquem aí com as notícias da semana passada, e depois a gente volta para bater um papo. No dia 11 de dezembro de 2015, a bordo da ISS, o astronauta NASA, Gell Lindgren, o cosmonauta russo, Oleg Kononenko, e o astronauta da JAXA, Kimia Yui, se despediram dos outros membros da tripulação na estação, incluindo o comandante Scott Kelly. Os membros da Expedição 45 entraram a bordo da sua nave só e os voltaram para a Terra. Horas mais tarde, eles pousaram com segurança no Cazaquistão, finalizando uma missão de 141 dias no espaço. Muito bem, então, como eu falei para vocês, foi uma semana agitada na ISS, na verdade, a semana não acabou ainda, vai acabar hoje. O primeiro fato que aconteceu foi esse aí, que vocês acabaram de ouvir falar, foi o retorno dos três integrantes lá da Expedição 45, se não me engano, 44, 45. Eles voltaram para a Terra, desacoplaram, foi tudo bem, foi um pouso um pouco diferente, foi um pouso incomum, porque aconteceu à noite lá no Cazaquistão, então a gente não tem, infelizmente, dessa vez, aquela imagem bonita do paraquedas se abrindo, o que a gente tem, o que a gente viu, na verdade, para quem acompanhou, foi simplesmente uma simulação de computador mostrando o paraquedas se abrindo, foi um pouso assim, que as autoridades falaram, é um pouso incomum, mas que aconteceu na maior tranquilidade, os astronautas estão passando bem, foi tudo bem com o retorno deles para a Terra, é um retorno muito rápido, aquela história, para baixo, todo santo ajuda, então foi um retorno tranquilo, rápido, os astronautas também, e o que teve de diferente aqui, foi um pouso que incomum, esse pouso normalmente acontece de dia, a gente tem aquela imagem bonita do paraquedas se abrindo e tal, dessa vez, foi um pouso noturno, e a gente ficou ali, para quem estava acompanhando ao vivo pela NASA TV, ficou simplesmente com as simulações de computador, mas o que importa é isso, e a tripulação está sendo renovada, então voltaram esses três, daqui a pouco vocês vão ver a outra notícia aqui, com relação a isso. Enquanto isso, os preparativos continuam no Cosmodo de Baikonur, no Cazaquistão, para o lançamento dos próximos três membros da tripulação da ISS, Tim Copra da NASA, Yuri Malentchenko, comandante da Roscosmos, e Tim Pic da ESA, participaram do treinamento de pré-lançamento, o lançamento está programado para acontecer essa semana, no dia 15 de dezembro de 2015. Essa aqui então é outra notícia que complementa a notícia anterior, estão aqui os três astronautas, um astronauta, um cosmonauta, dois astronautas, que é um da ESA, um da NASA, engraçado que os dois chamam Tim, Tim Copra e Tim Pic, e o outro é o comandante da missão, que é o cosmonauta russo, provavelmente, se esse vídeo, se eu conseguir postar esse vídeo segunda-feira, a decolagem dele está prevista para amanhã, terça-feira, dia 15, se esse vídeo for para o ar terça, então vocês já sabem que é dia 15, terça-feira, 15 de dezembro de 2015, vamos estar aí, vamos tentar acompanhar a decolagem da Soyuz, levando os três, então voltaram aqueles três, estão indo esses três, então essa semana aí, é uma semana de agito na ISS, todo mundo está agitado, nessa semana que se antecedem as festas, todo mundo aí buscando ano novo, Natal, festa de fim de ano, comprando presente, então na ISS não é diferente, tem todo esse agito aí, uma tripulação voltando para passar o Natal com a família e a outra infelizmente se despedindo da família para poder passar o Natal na ISS, enquanto isso, Cornienco e Scott Carey estão lá, tranquilos, cumprindo aí o seu um ano de missão no espaço, então, boa sorte para os astronautas, nós vamos ficar acompanhando aqui, eles devem, deve ser aquele voo, não se sabe ainda, não falaram, mas eu acredito que deve ser aquele voo mais rápido que a Soyuz faz, então rapidinho, eles saem da Terra, chegam na ISS, provavelmente deve acontecer tudo bem, a Soyuz é uma nave boa, o foguete que levanta ela também é um foguete aí de grande, de grande qualidade que raramente dá problema, então, estamos torcendo, sempre há uma tensão, né, porque voar para o espaço não é uma coisa que se faz todo dia nem toda hora, mas estamos na torcida aí e vai dar tudo certo e a tripulação da ISS provavelmente no dia 15 ou no dia 16 já volta a ter a sua formação completa, eles vão cumprir as missões 45, 46 e eles que vão ser os caras aí que vão estar lá no final aí da missão do Scott Carey, lembrando que agora eles estão indo para uma missão de seis meses no espaço, então, boa sorte a todos aí e vamos continuar acompanhando tudo aqui pelo Space Today. A nave de carga Cygnus, atualizada e melhorada da empresa Orbital ATK, chegou na ISS no dia 9 de dezembro de 2015, três dias depois de ter sido lançada a bordo do foguete Atlas V da United Launch Alliance desde a Flórida. Este é o primeiro voo da nave Cygnus melhorada com uma capacidade de carga ainda maior. Os 3.175 kg de suprimentos entregues para a ISS incluíram carga científica, mantimentos para a tripulação e equipamentos para suportar os quase 250 experimentos científicos que estão sendo desenvolvidos durante a Expedição 45 e 46. Mais uma da ISS, para acabar esse bloquinho de ISS, está aí a Cygnus que chegou tranquilamente também na ISS, decolou, foi tudo bem, a Cygnus renovada, ampliada, com uma capacidade ampliada, lembrando que a Orbital teve aquele acidente ano passado, se recuperou, a SpaceX já está se preparando para lançar e tentar pousar de novo, será que aí a redenção das empresas privadas? Elas tiveram um ano meio complicado, tiveram desde o final do ano passado até agora várias perdas, vários incidentes e tal, aí a Cygnus trazendo talvez aí bons ventos aí para as empresas privadas americanas que estão tentando cumprir aí o seu contrato de levar suprimento, de levar material, de levar equipamentos científicos para a ISS, então a Cygnus chegou lá, foi tudo tranquilo, ela não acopla, então ela foi agarrada pelo braço, pelo braço mecânico, é uma manobra muito interessante de como que o astronauta a bordo da ISS agarra esse tipo de nave como a Cygnus, então ele agarra ali, depois ele puxa, acopla ela no lugar que tem que ser acoplado, e aí começa toda a transferência de carga, de mantimentos, de suprimentos, de equipamentos e tudo mais, então a Cygnus subiu, foi tudo tranquilo, em dois, três dias ela estava se acoplando à ISS e correu tudo bem, então a ISS teve a volta dos astronautas, a acoplagem da Cygnus com bastante coisa nova lá para os astronautas e amanhã, se tudo correr bem, a nova tripulação chegando na ISS, então uma semana aí agitada, de verdade, para o pessoal da ISS. Astrônomos descobriram que uma pequena estrela do tamanho de Júpiter possui uma tempestade muito parecida com a grande mancha vermelha e que está ali persistente por dois anos, enquanto os planetas, esse tipo de característica é normal, em estrelas, essa é a melhor evidência encontrada até hoje. A estrela é chamada de W1906-40 e pertence a uma classe de objetos frios chamados de anãs L. Elas são consideradas estrelas pois fundem átomos e geram luz, como o Sol, enquanto que as anãs marrons são conhecidas como estrelas que falharam pois elas não possuem o processo de fusão atômica em seu interior. Nesse novo estudo, os astrônomos foram capazes de verificar as mudanças na atmosfera da estrela por dois anos. A técnica usada foi semelhante à da detecção de exoplanetas analisando a curva de luz da estrela que apresentava quedas, mas que não era por questão de planetas. Os astrônomos usaram o telescópio espacial Spitzer da NASA e estudaram a luz infravermelha da estrela, que revelou uma gigantesca mancha escura que não era uma mancha magnética estelar, mas sim uma tempestade com um diâmetro equivalente ao de três terras. O Spitzer foi capaz de estudar camadas diferentes da atmosfera da estrela e esses dados, junto com os dados do Kepler, revelaram com clareza a tempestade estelar. Futuras observações serão realizadas usando os dois equipamentos para tentar identificar esse tipo de tempestade em anãs marrons, por exemplo, e tentar descobrir se esse tipo de fenômeno é muito comum ou é raro no universo. Pois bem, pessoal, começando aqui o bloquinho de notícias astronômicas agora, depois das três notícias da ISS, a primeira é essa aí. Então, os astrônomos estudaram um tipo de estrela bem diferente, chamada Anã L, uma estrela aí que é entre um planeta, uma estrela, mas ela é do tamanho de um planeta, mas ela tem fusão no seu interior, então ela é caracterizada como uma estrela e eles descobriram essa mancha aí, muito parecida com a grande mancha vermelha, um estudo muito legal integrando dados do Spitzer com o Kepler, então é algo que já foi feito naquela estrela, na KIC 8462852, o Kepler identifica alguma queda de brilho na estrela e o Spitzer vem tentando, através do infravermelho ali, entender o que está acontecendo com a estrela. Então foi graças à integração desses dados de maneira consistente que conseguiu chegar à conclusão que essa estrela tem uma mancha muito parecida com a mancha que Júpiter tem nas suas nuvens ali, a grande mancha vermelha. Uma notícia muito legal, isso aí, os astrônomos agora vão tentar observar novas estrelas, outras estrelas, outros tipos de estrela, agora que eles têm a técnica desenvolvida, então o legal disso quando você integra dados de diferentes equipamentos, você desenvolve toda uma metodologia e uma técnica para integrar esses dados. Agora, com essa integração bem feita, bem desenvolvida, agora é possível você aplicar a técnica em outras estrelas e tentar achar esse mesmo tipo de fenômeno nelas. E aí, os astrônomos podem ter chegar à conclusão se esse fenômeno é raro ou não, o quão comum esse tipo de fenômeno é no universo, isso aí é legal para estudar a evolução estelar e tudo mais, então muito interessante mesmo esse estudo feito pelos astrônomos, principalmente pelo fato de integrar dados do Kepler com dados do Spitzer, e você pode integrar dados do Kepler com o Chandra, Chandra com o Spitzer, essa integração, quando você descobre algo novo e esse algo novo você consegue aplicar em outras situações, isso aí que é ciência, ciência de alto nível, astronomia de alto nível que a gente vê aí com esses astrônomos, então muito legal mesmo a mancha na estrela Anan-L, um tipo de estrela bem diferenciado, mas foi bem legal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o artigo, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, nesse estudo tem um artigo completo com tudo, toda a descrição metodológica, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link é para o meu slideshare, onde você pode baixar o arquivo e dar uma lida para quem quiser. Fica aí então essa dica, muito legal para quem quer entender um pouquinho sobre evolução estelar. Os cientistas da Agência Espacial Europeia, principalmente aqueles que trabalham com a sonda Rosetta, que está na órbita do cometa 67P, Shuryumov-Gerasimenko, lançaram um novo site onde postarão uma imagem por dia feita pelo equipamento Osiris. Osiris é a poderosa câmera a bordo da Rosetta que faz imagens em altíssima resolução como essa que vocês estão observando agora. As imagens serão praticamente em tempo real e mostrarão o cometa como ele estava no dia anterior. O link para o site está na descrição. Entre lá, se cadastre que você poderá receber por e-mail as atualizações das imagens. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui com a imagem feita pelo Osiris e publicada. Na verdade, essa aqui foi a primeira imagem publicada nesse site que eu comentei com vocês na notícia. E eu resolvi colocar a imagem aqui, mas para a gente bater um papo e para vocês verem realmente a qualidade da imagem que a sonda Rosetta faz e que esse equipamento faz do cometa Shuryumov-Gerasimenko. Para quem não está acostumado a ver notícias sobre o cometa, é bom essa imagem aqui porque ela mostra bem como que ele é, a característica principal dele. Ele é um cometa de duplo lóbulo que a gente chama. Então, ele tem um lóbulo menor e um lóbulo maior e esses dois lóbulos aí estão conectados por essa região aqui que a gente chama de região do pescoço do cometa. Hoje, com os estudos que foram feitos, já se sabe que, na verdade, esse cometa aqui ele é o resultado da fusão lenta de dois outros objetos, dois objetos menores que se fundiram e criaram o cometa Shuryumov-Gerasimenko. Então, você tem um lóbulo maior, um lóbulo menor e a região do pescoço. Então, de maneira geral é isso. E essa imagem aqui a gente já consegue ver a nitidez das imagens que a Osíris faz. Então, são imagens, assim, realmente muito nítidas e de altíssima resolução. Só nessa visão geral aqui a gente já consegue ver terrenos mais claros, terrenos mais escuros, sombras, cavidades. Então, vários tipos de detalhes a gente já consegue tirar com essa imagem aqui dessa forma geral aqui do cometa. Eu vou aproximar algumas regiões aqui para tentar mostrar para vocês em detalhe algumas coisas, assim, realmente surpreendentes. Então, eu vou começar por essa região aqui. Essa região aqui é um desfiladeiro, né? Então, a gente já pode ver aqui de cara o tamanho da sombra que ela gera aqui embaixo e esse desfiladeiro aqui a gente consegue ver claramente, olha só, as linhas de fraturamento, os lineamentos de fratura existentes nessa região do Shurium Move que era cimento. Então, é impressionante a resolução que essa câmera tem para mostrar a imagem desse tipo. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui embaixo, deixa eu ajeitar aqui, são os blocos, né? Olha o tamanho desse bloco aqui de rocha que provavelmente escorregou aqui pela região do pescoço e parou aqui nessa região. Então, você vê aqui nitidamente o sol vindo dessa direção aqui formando a sombra aqui do bloco. Então, realmente é impressionante o que a gente vê aqui. Isso aqui é uma outra região também. Olha só a nitidez desse outro desfiladeiro aqui, olha a altura que você está vendo aqui. Olha a sombra gerada aqui embaixo e olha a clareza aqui das estruturas geológicas. Aqui também, nesse lobo menor, a gente consegue ver outras estruturas dessa natureza. Aqui embaixo, o que parece ser um campo de blocos de rocha, todos eles aparentemente escorregados aqui da região do pescoço. Então, realmente assim, é surpreendente a qualidade da imagem. Então, vindo aqui para essa outra região aqui do lobo, então, a gente vê aqui, olha, crateras, crateras de vários formatos, de vários tamanhos. Aqui a gente consegue ver falhamentos gigantescos, uma região mais plana e aí no meio dela perdido ali um bloquinho de rocha, outro desfiladeiro aqui gigantesco aqui também com a sombra ali bem projetada. Essa outra região aqui também, olha, mais legal ainda de se observar. Olha aqui, olha, bloco aqui solto, outro bloco solto de rocha aqui. Então, assim, realmente é impressionante essa qualidade da imagem. Aqui outra falha bem grande aqui também, aqui o que é essa bacia, né? Tudo isso aqui parece ser uma bacia gigantesca, mas essa região aqui, ela foi sorguida aqui e aí gera essa sombra aqui que a gente consegue ver aqui claramente e esse pedaço de rocha solto aqui. Então, a gente consegue ter outro campo de rocha aqui solto também. Então, a gente consegue ter esse tipo de nitidez com as imagens que são feitas aí pela câmera Osiris da sonda Rosetta. Realmente é algo assim. É impressionante hoje a qualidade da imagem que a gente recebe. Aqui no outro lobo, né? Então, você vê aqui a quantidade de pedaço de rocha solto aqui. Outra região aqui bem marcante também do cometa com tudo que a gente já falou, né? Que parece um anel de uma cratera. Olha o tamanho da sombra gerada aqui. Então, você tira aqui mais ou menos a altura de toda essa região que a gente consegue analisar observando essa aqui que é somente a primeira imagem que o Osiris, né? Ou seja, que esse site aí oficial agora existe um site oficial para falar do Osiris. Então, todo dia vai ser postada uma imagem referente ao dia anterior do cometo Chiruimov-Guerascemenco. Como eu já falei ali anteriormente, na descrição está o link. Você clica no link, coloca o seu e-mail lá e nesse e-mail você vai receber todo dia quando for atualizado uma imagem nova por dia do cometo Chiruimov-Guerascemenco feita pela som do Osiris. E eu garanto para vocês que vocês vão começar a ver essas imagens, vão começar a ler e vocês vão aprender muito, muito sobre o sistema solar, muito sobre os cometas que são esses objetos fabulosos mesmo que a gente observa. Aqui na Terra eles dão um show, a gente observa a cauda e tudo, mas de perto são esses objetos que na verdade eles guardam nesses detalhes que a gente está vendo a história da origem e da evolução do nosso sistema solar. Você achava que só a Terra sofria com tempestades magnéticas enviadas pelo Sol, não é mesmo? Pois bem, o clima espacial na verdade afeta todo o nosso sistema solar, como já vimos no vídeo passado sobre o novo modelo feito com a ajuda da sonda New Horizons. As novas imagens do fabuloso cometa Catalina ou C-2013 US-10 mostram como o clima espacial afeta os cometas. É possível ver nas imagens cotas de plasma na cauda do cometa que parecem estar se rompendo. Essas rupturas na verdade são resultados do clima espacial. Mais especificamente falando, são resultados de um clima espacial tempestuoso. É como se a previsão do tempo para esse setor do sistema solar indicasse tempestades sérias, só que nesse caso são tempestades magnéticas causadas por ejeção de massa coronal ou CME expelidas pelo Sol. Esse fenômeno muitas vezes são chamados de eventos de desconexão e dependendo da intensidade da tempestade podem romper de forma definitiva a cauda do cometa. As belas imagens aqui apresentadas foram feitas pelo famoso fotógrafo Michael Jager desde a Áustria. A última notícia aqui para a gente fechar esse resumo aqui de notícias da semana eu resolvi colocar porque tem muita gente compartilhando fotos do cometa Catalina. O cometa Catalina foi visível aqui semana passada ele cruzou para o hemisfério norte então aqui no hemisfério sul vai ser um pouco mais complicado observar o Catalina mas no hemisfério norte ele está dando um show então estão sendo imagens fantásticas ele está com aquela cauda meio diferenciada uma cauda de poeira mesmo depois uma cauda de íons tudo isso que é toda a dinâmica dos cometas está muito legal mesmo e eu resolvi falar um pouquinho dessa notícia porque quando os astrônomos eles observam esse tipo de fenômeno é muito legal é uma comprovação aí do que a gente chama do clima espacial então o Michael Jager que é um astrofotógrafo espetacular ele está fazendo imagens sensacionais do Catalina ele fez a imagem que mostra essas gotas assim como se fosse essas bolhas esse material desprendido da cauda não de uma vez só mas vários desprendimentos desse material isso aí nada mais é a comprovação de que o cometa passou por ele uma tempestade magnética vindo do Sol quando essa tempestade magnética passa pela cauda do cometa ela desprende esse material que são os chamados eventos de desconexão então você tem essa desconexão da cauda dependendo da intensidade da tempestade você pode romper a cauda como um todo não foi o caso do Catalina mas a gente vê claramente esses eventos de desconexão na cauda dele então tem muita gente postando essa foto do Catalina com essas com essas gotas aí de plasma espalhadas pela cauda dele tem muita gente compartilhando muitas imagens do Catalina ele realmente está um cometa assim espetacular dando show lá no céu do Hemisfério Norte e o Michael Yagra aí com as suas fotos aí realmente são assim sensacionais sigam ele quem tem Facebook coloque Michael Yagra no Facebook é Michael Normal e o Yagra é J-A-G-R com aquela treminha no ar você coloca lá e siga ele que vocês vão ver as fotos que esse astrofotógrafo faz realmente são fotos espetaculares então resolvi colocar essa notícia aqui porque é muito legal fala sobre o clima espacial algo que a gente falou no vídeo lá da New Horizons onde ela ajudou a criar um novo modelo do clima do clima espacial clima espacial óbvio governado pelo Sol quando o Sol gospe aí suas ejeções de massa coronal acontece fenômenos como esse aqui que a gente está vendo no cometa Catalina então muito legal mesmo acompanha aí as imagens do Catalina infelizmente que no Hemisfério Sul está um pouco complicado de poder observar o cometa ele já deu um show aqui muita gente tirou foto muita gente fez bastante coisa com o Catalina mas agora ele está lá para o pessoal do Hemisfério Norte então muito legal mesmo estudar os cometas como eu disse agorinha mesmo sobre o Shuriumov Gueracemenco é aí que estão que estão guardados os segredos do nosso sistema solar então vale muito a pena estudar os cometas muito bem pessoal então essas são as notícias que eu queria falar com vocês vocês viram aí dois blocos bem distintos um falando só sobre sobre a ISS sobre tudo que está acontecendo com ela e um outro falando aí sobre astronomia mesmo então para quem gosta de astronautica tem um bloquinho para quem gosta de astronomia tem um bloquinho fiquem à vontade espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou já sabe não canso de pedir tapa no dedão manda um joinha para mim porque o joinha ajuda para caramba faz com que esse vídeo ganhe relevância faz com que esse vídeo chegue a mais corações abandonados da astronomia então muita gente vai tomar conhecimento disso então tapa no dedão um joinha muito legal ajuda para caramba compartilhe o vídeo nas redes sociais favorite o vídeo e se você não é inscrito e está conhecendo o canal agora e gosta de astronomia se inscreva aí no canal que aqui tem vídeo de astronomia quase todo dia e é muito legal isso todos esses atos aí essas ações que vocês fazem para vocês é 5 segundos mas para mim tem um valor muito grande porque me motiva me inspira a voltar aqui nesse esquema que eu estou todo dia trazendo vídeo com conteúdo legal com conteúdo diferente de astronomia para todos vocês estamos juntos na nossa luta no nosso trabalho de formiguinha que não para nunca injetando doses cavalares na anemia da divulgação científica e astronômica no Brasil mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e aí e aí e aí